Olá meus amigos e minhas amigas hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um furo perfeito gente aqui eu tenho um serracopo muito conhecido para muitos mas pode ser que tem alguém que não conheça entendeu aqui nós temos aqui para cerâmicas pedras não para madeiras para madeiras é outro tipo aqui gente é uma antiga churrasqueira aqueles que não viram ainda eu tinha uma churrasqueira feita aqui nesse carrinho e aí eu resolvi desmanchar porque não tinha lugar para pôr já que eu tô terminando a minha aí aqui eu vou fazer gente vou fazer aqui um teste aqui com impermeabilizante que mandaram para mim só e mostrar para vocês hoje o serracopo aqui ó vou furar aqui um buraco que eu quero pôr um cano aqui certo para mim fazer encher d'água aqui gente é muito bom ó só aqui ó ó ó aqui ó eu furo buraco conforme eu queira certo ó aqui fica fica dentro aqui a a a sujeira é bom e retido aqui ó ó ó ó fica fica certinho aqui ó vou mostrar para vocês certo aqui ó ele sai ó as rodinhas perfeitinho aqui ó aqui quebrou um pedacinho mas aqui eu tô fazendo ali ó osrite aqui ó já chegou no ferro tá bom só que eu vou cará pra mostrar para vão pra vocês aqui ó só lembrando ele não é apropriado para lata gente ele é apropriado para cerâmica vou desligar aqui a fradeira para mostrar para vocês desliguei da força porque se eu pegar nele e rodar corta minha mão vou lavar aqui para vocês verem ele tem tipo uma vídia de corte de piso daqueles para serra mármore ele tem um guia no meio aqui você vai pegar uma broca para quem não conhece furar um buraco igual a esse aqui para ele ser seu guia entendeu vou mostrar para você aqui nesse piso aqui o legado é que você procure aqui vou ligar novamente primeiro eu vou trocar aqui vou trocar aqui lembrando aqui que você tem que pegar uma broca da espessura desse guia aqui isso aqui é o guia entendeu é o guia você vai furar o buraco aqui na peça aqui eu furei legalzinho aqui o legal é que vocês furem a broca da espessura desse aqui certo para que? para você colocar esse aqui eu uso para aquelas curvas azul aquelas que vinha 3 quartos grandona agora gente eu estou usando estão se usando muito de meia antigamente não tinha muita curva de meia agora está vendo eu estou usando esse menorzinho aqui ele é muito bom esse aqui é novo aí é muito fácil é só você furar o guia aqui e fica legal mostrar para você aqui lembrando isso aqui não é para lata mas o carrinho aqui tinha lata aqui eu aproveitei a lata é fininha não vai estragar a peça eu já cortei a peça aqui sai certinho porque eu vou colocar um cano aqui vou fazer vou fazer aqui um suporte aqui porque eu vou fazer um teste para água para ver se é muito bom esse produto que eu vou usar agora e depois eu mostro para vocês olha só vou ligar aqui a máquina agora lembrando gente use IPI certo? luvas óculos entendeu? vou pôr aqui porque isso aqui é molhado é perigoso da choque então eu vou pôr aqui a luva entendeu? ó só então aqui você vai usar a luva e vai fazer assim aqui está aqui o guia então você vai encostar aqui ó olha ó sempre bom uma garrafinha d'água para não fazer pó gente olha aí ó tanto tanto evita o pó como também refrigera a serra copo não vai não vai danificar muito rápido não vai gastar a vídia muito rápido e uma também vai amaciar o corte não vai estourar o piso é e ai eu cortar o piso, você vai olhando quando chegar nessa fase aqui, aí você não corta, porque se essa broca aqui ela entrar muito pra dentro vai estourar o piso então você tem que dar só um stopzinho ó, agora aqui ó, é assim, se eu deixar rodar aqui a furadeira até essa canopa aqui e todinha vai estourar, então quando eu perceber que tá assim ó, ó, aqui ó parou pro outro lado já, ó aqui ó, então aqui eu já posso fazer isso aqui, ó ó viu, ó, porque aqui, ó se eu deixar todinha aqui, vai vai estragar, mas se eu quiser eu posso fazer todinha, certo? eu fiz só um teste pra você aqui, eu não gosto de deixar ir todinha pro final porque senão, essa peça aqui vai rodar aqui dentro e vai estourar, entendeu? porque não porque não vai ter mais guia a partir do momento que a serra copa passar, passar do piso aí não vai ter mais esse guia pra ela não rodar, aí ela vai rodar nas paredes do tijolo aqui e vai estourar essa fã aqui então aqui depois eu vou com a serra mármore e tiro só esse pouquinho que ficou aqui ok, minha gente? então é por aí ó, então eu pego uma ferramentinha assim, ó ó ó, certo? e faço isso aqui, ó viu, ó ficou legalzinho a perfuração muito bom mesmo, gente aqui, minha gente então assim, ó o serra copa, ele é bom por causa disso aqui, ó aqui eu vou pesar de pôr um cano desse, ó vou pôr um cano desse porque embaixo eu vou pôr uma tampinha aqui, ó pra quê? pra não ser, ó vou cortar aqui o cano vou pôr uma tampa por baixo porque aqui eu vou encher d'água porque aqui eu quero fazer um teste com o produto então eu vou fazer isso aqui, ó esse cano vai aqui então com o cimento eu vou eu vou fechar aqui então é muito legal e aqui, gente também aqui no piso, ó essa curva aqui é 3 quartos ó, essa luva é 3 quartos entendeu? essa esse aqui é pra meia você vê, ó que dá certinho eu vou virar aqui essa parte aqui é meia, ó ó só olha só que legal, hein? olha o furo que perfeição aqui, ó a curva vai aqui assim, ó fica um furo perfeito com serracopo é fácil, prático quando eu não tenho a gente fura com a serra amada dá muito trabalho vocês vêem que a 3 quartos não vai passar então a 3 quartos eu uso esse aqui, ó dá certinho pra 3 quartos esse aqui, ó antigamente não tinha de meia só 3 quartos, ó você tinha que pôr aqui um adaptador ó, então aqui, ó eu vou vir, ó vai dar certinho aqui, ó esse aqui eu uso quando eu vou usar esse tipo aqui de luva pra 3 quartos, ok? então é esse aqui esse aqui é pra meia eu não tenho a de meia aqui no momento mas a meia é certinho isso aqui, ó certinho, ó isso aqui, ó certinho então, olha só então, muita maravilha uma serracopo, gente isso é baratinho acho que esse aqui tem de meia até 100 até pro cano de 100 de esgoto tem 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 esse aqui na faixa de uns 30 reais mais ou menos esse aqui acho que é uns 50 reais não é muito caro não pra quem esse aqui tem uns 5 anos que eu tenho ele porque você não trabalha com ele direto entendeu? ó só a não ser que a pessoa seja azulejista todo dia aí beleza mas muito bom, gente olha só a perfeição desse furo então, gente esse aqui é mais um passo que eu estou deixando pra vocês aqui pra vocês isso aqui é muito bom esse aqui tá novinho ainda então tá legal excepcional use sempre com água use sempre com segurança lembrando o que vai determinar a sua a sua perfuração legal é você usar uma broca da espessura desse guia aqui aqui no meio tem um guia pra guiar pra furar tá bom? então, gente ficamos por aqui tá bom? um forte abraço a todos espero que vocês se inscrevam no canal se vocês gostem deixem o seu like isso é muito importante aqui eu tô fazendo aqui a reforma na minha churrasqueira aqui isso aqui é um teste que eu vou fazer, gente e quero deixar pra vocês a dica serra copo ajuda muito você fazer uma perfuração de uma conexão qualquer furo que seja eu vou mostrar pra vocês aqui a perfuração que eu fiz o rapaz vai mostrar aqui a perfuração aqui um pouco mais de perto aqui você não é a ficha olha só que legal essa perfuração muito boa mesmo tá bom? então, olha só eu vou pôr a tampinha aqui olha só aqui pra mostrar certinho a perfuração legal deu certinho tá bom, gente? então fica assim um forte abraço a todos espero que esteja gostando do canal muito obrigado tchau, tchau fui até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau